Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês o top 7 armas menos usadas, né? As armas, top 7 armas mais inúteis do Fortnite, armas que esquecidas, que ninguém mais usa ou usam, só que usam bem pouco as armas, são as armas menos usadas aí no jogo, né? Então vamos lá gente, em primeiro lugar a gente tem a, deixa eu ver aqui, Scope Assault Rifle, que é essa arminha aí que ela tem uma mira, é meio que uma AR com mira, né? Uma M4 com mira, e cara, ela é uma arma bem ruim na minha opinião, e é uma arma que mano, todos os jogadores, entre ela e uma M4, todo mundo preferia pegar a M4, né galera? A maioria, né? A não ser que, sei lá, você jogue muito bem ou goste muito dela, mas mano, 90% dos jogadores preferem uma M4, uma, sei lá, qualquer outra coisa do que essa arma. É uma arma meio inútil, que cara, é, sei lá, quase ninguém usa no Fortnite, é uma arma bem esquecida, que eu acho que deveria ser retirada do jogo e, sei lá, adicionar outra arma no lugar dela, porque é uma arma que, desde a, mano, desde que lançou, quase ninguém usa essa arma, porque é uma arma bem inútil mesmo, gente, falar a verdade. Em segundo lugar a gente tem a pistola, a pistolinha, né, a famosa pistolinha. A gente tem ela na raridade cinza e verde, eu acho que a azul não tem mais no game, e, cara, a pistolinha é uma arma que ninguém usa também, só usa em caso de emergência, se você tiver sem arma e tiver uma pistolinha no chão, é lógico que você vai pegar, você não vai ficar sem arma, né? Tem gente que até prefere ficar sem arma, mano, só pra vocês verem como que tá feio o negócio. A pistolinha é uma arma que, mano, entre uma SMG e uma pistolinha, tá no chão, uma SMG e uma pistolinha, com certeza você vai pegar a SMG, né, mano? Porque ela atira bem mais rápido e dá mais dano, se eu não me engano, também. Já a pistolinha não, a pistolinha atira mais devagar. Então, cara, né, querendo ou não, a SMG acaba sendo melhor e a pistolinha acaba sendo excluída por muitos jogadores, galera, sim. Quase ninguém usa a pistolinha. Mas, na minha opinião, é uma arma que não deveria ser retirada, porque, cara, todo jogo de tiro tem que ter uma pistola, isso daí é fato. Mas, né, mano, é isso aí. Em terceiro lugar, a gente tem a mira térmica. Sim, cara, a mira térmica também é igual a primeira arma aqui, a escopa e a salt rifle. É igualzinho, só muda que você consegue ver os jogadores. Aparece o jogador em amarelo e é mais fácil de você localizar os jogadores. A mira térmica é mais usada do que a escopa e a salt rifle, mas, mesmo assim, a mira térmica quase ninguém usa, galera. Sim, mano. Porque, cara, outra coisa, né, de novo, entre uma M4 e uma mira térmica, com certeza você vai pegar a M4. Até porque a mira térmica atira muito devagar e acaba não sendo muito eficiente em batalhas, né, com players mais experientes. Agora, pra quem é pro player ou quer pegar muita kill na partida, eu recomendo usar a mira térmica porque você faz uma rampa, uma rampa não muito alta pra não morrer de queda, mas você faz uma rampa com três rampas e você pode olhar e localizar outros jogadores através da mira térmica. Isso é a única coisa boa que a mira térmica tem. Também você pode miar os caras de longe, depois o chá, mas, mesmo assim, quase ninguém usa, inclusive eu. Eu sou um deles que, mano, eu não uso. Sinceramente, eu não gosto. Em quarto lugar, a gente tem as pistolas duplas. Sim, gente, as pistolas duplas. Quando lançou no jogo, virou uma febre, mano, geral falando que ia ser a melhor arma, que era muito boa, que ela dava 82 de HS e ela era AP, não sei o que. Todo mundo tava usando ela no começo do... quando ela lançou. Inclusive eu, eu também estava usando. Cara, eu... era a minha arma preferida quando ela lançou. Aí depois, acho que nerfaram ela e muita gente parou de usar e aí ela foi caindo, caindo, caindo e hoje em dia quase ninguém usa ela. Como eu disse na mira térmica e na primeira arma, entre uma M4 verde, uma M4 branca e uma pistola dupla, com certeza você vai pegar a M4, a não ser que você seja o fã número um da pistola dupla, né, mano? Porque a pistola dupla, a precisão dela, a precisão dela, tipo, não é muito boa, a precisão da M4 é melhor. E a pistola dupla é mais fácil de você tomar um tiro de sniper do que se você tiver de M4, que você consegue controlar ali mais o seu tiro, beleza? Em quinto lugar, a gente tem um revólver com mira. Sim, mano, até o Blackout, isso falou num vídeo dele, que foi uma arma inútil no Fortnite. Por que foi uma arma inútil, gente? Nós já temos a Sniper e a Jiggle, principalmente, que a Jiggle, ela substitui muito esse revólver com mira, esse rifle aí com mira. Rifle não, revólver. Essa pistolinha com mira aí, eu não sei o nome. Mas, cara, tipo, todo mundo prefere uma Jiggle do que essa pistolinha com mira, porque, cara, a Jiggle você tem, tipo, mesmo não tendo mira na Jiggle, você acaba tendo mais precisão, vou falar a verdade. A Jiggle, ela fecha bastante a mira, então você consegue atirar muito bem nos caras. Esse revólver, mano, não compensa, até porque, velho, ele não dá tanto dano assim. Se você tiver com Macá, você consegue jogar muito melhor com Macá do que com revólver com mira, tá ligado? Em sexto lugar, a gente tem o Lança Granadas. Sim, cara, Lança Granadas, muito usado na Season 3 e na Season 4. Eu na Season 3, mano, e na Season 4, eu usava demais o Lança Granadas. Porque, mano, o Lança Granadas era o famoso solador de squads. Tinha aquele squad juntinho numa base, mano, você pipocava a granada nos caras, a granada derrubava a base e a outra explodia, matava os quatro, velho. Lança Granada, mano, foi uma arma muito boa. Mas, hoje em dia, eu quase não vejo ninguém na partida. Até porque o Lança Granada é uma arma que já é difícil de ser encontrada e ainda é quando encontram, ninguém usa, porque estão preferindo a Sniper ou uma SMG no lugar ali do terceiro slot, né. Em vez do Lança Granadas, tá? Mas, o Lança Granadas ainda é usado, mas dele é bem pouco usado, tá? Por isso ela entrou pra essa lista. E em último e sétimo lugar, a gente tem outra pistola. Sim, quatro pistolas hoje. A pistola silenciada. Mano, a pistola silenciada, a roxinha, quando lançou, a gente tinha a lendária também antes, né, mas agora não tem mais. Mas, quando tinha a lendária, eu pegava ela no lugar da AR, cara, porque ela era muito boa, velho. Ela era muito boa mesmo. Essa pistolinha silenciada era uma arma que, velho, na moral, valia muito a pena. Sério, valia muito a pena você jogar com ela porque era muito boa. Mas, hoje em dia, ela não tem mais lendária, não sei, mano, mas ninguém mais usa ela. A SMG silenciada voltou agora então, mano, então é aí que ninguém usa mesmo. Então, todo mundo aí tá preferindo uma SMG do que uma pistola silenciada, né? A galera só usa pistola silenciada em caso de emergência. Mas foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E, gente, na moral, a gente tá com quase 900 inscritos, velho. Então, mano, compartilha com todos os seus amigos do WhatsApp. Bora bater os 900 inscritos até final de fevereiro, beleza? Mas, então, é isso, gente. Fui!